E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turis Rackas E dessa vez vamos prosseguir com mais um gameplay de Mars, isso mesmo O TPS da Level Up Games, eles recentemente fizeram uma atualização do jogo E agora eles se incrementaram com o modo zumbi, de infestação de zumbi E é muito mais adrenalina do que do modo de ataque na qual derrotamos soldados Aqueles que vem com armas de fogo, aquelas metalhadoras, aqueles soldados gigantes Ficou, no meu ponto de vista, um pouco mais difícil com esse modo zumbi Porque eles são muito mais resistentes que os soldados, beleza? Então, vamos pro gameplay aí, espero que vocês gostem Valeu! Os grandalhãos são os piores Era bom ter 5 Só na facada Só na facada Só na facada Toma First Blood Toma 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 Seu Lobinho dos Inferno Vou consertar aqui pra ganhar uns pontinhos Já era Os cara consertou ali também Por enquanto eu vou só na faca Toma Vai libertar é Eu vou consertar aqui Preciso poder passar e vai tomar tudo facada agora Toma Facada rapaz Toma Acerto Acerto o crítico Vamos consertar rapaz Pronto Por enquanto eu sou na facada Depois da rodada 5 que começa a ficar difícil Toma 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 Morre rapaz Oxi Só na facada Você vai morrer Vixe cachorrinho agora Morre cachorrinho Oxi Morre rapaz Oxi Só na facada Pronto Do outro lado Os cara vai se libertar Toma 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 Oxi Eu vou na facada Só tô indo na facada Os cara são tudo covarde Vou economizar minha munição pro final Agora Agora a partir da rodada 4 Fica difícil manter a faca Toma Toma Agora vocês vão começar a destruir aqui Vixe Maria Agora fodeu Você não tem como ser na granada Você não tem como Opa Conseguimos de novo Rodada 5 Agora começa a ficar complicado Não sei se mais dá pra ir agora de faca Opa Não vai destruir não Toma 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 Cachorro do caramba Morre cachorro Ai ai Não vai passar não Você não vai passar Eu vou consertar aqui Eita porra Agora fodeu Agora não tem como É bala pra tudo Que é lado agora Rapaz Speedboost 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 Deixa eu consertar Vou consertar Vou consertar essas janelas aqui Enquanto os caras fazem os trabalhos Trabalho árduo, né Vai ser Vai ser Consertar mais uma janelinha Depois eu pego munição Quando meu amigo vier Eu ajudo ele Vamos ficar a facada deles Rapaz Isso Toma 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 Melhor olhar pra trás Opa, cuidado aí Agora fudiu Fica bala Fica bala Fica bala Ah porra O cara me abandonou Bicho O cara me abandonou Bicho Toma Headshot Toma Agora que começa a ficar foda Preciso de munição Agora Ih rapaz Não tem munição aqui Agora lascou Nem aqui Preciso de alguma arma aí Pra me trocar Opa Isso aqui é 1500 Beleza Melhor que nada Toma Ele vai consertar aqui Consertei Vambora 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 Não tem arma Vai essa Toma Eu pico fogo mesmo em todo mundo Rapaz Oxi Sou foda Deixa eu consertar isso aqui Também Deixa eu ajudar os caras lá embaixo Esta porra que é gás Aqui Deixa eu consertar aqui Também Até que essa rodada foi fácil Toma Fogo rapaz Seria bom munição Agora Deixa eu pegar inferno Aqui Opa Pegar a munição É uma boa Deixa eu pegar inferno aqui Rapaz Oxi É minha Egole fogo Fela da mãe Você não morre não é? Já era Agora tá vindo mais criaturas ali Ou aqui Toma Morre Oxi Oxi Morre rapaz Agora já era Opa Tá na hora da Granada rapaz Oxi Rapaz Sai daí Os caras não estão vindo Oxi Agora Agora fodeu Agora eu tô sem munição Opa Melhor que nada Peguei logo as duas Quer dizer Peguei uma só Olha que burrice Vixe É bom sair daqui Vai juntar um monte Aqui eu posso ir pra trás Melhor Opa Cuidado aí rapaz Ih Acabou minha Ih rapaz Acabou Toma 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 Vai na Vai na facada Agora É Fudeu Ah porra Aqui tá cheio O bicho Como é que pode Sempre na rodada nove Eu perco Como é que pode Justo quando faltava pouco Eu morro desse jeito De novo Agora tem que contar Com a sorte Que bem que o cara Vai matar Faltam só três Vai Tio Bio Já é Ele vai Matar Ah é Ele conseguiu Que sorte Não é bom Ficar aqui não Toma Vai tomar Todo mundo Facada Toma Sai daqui Rapaz Sai 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 Matei Sai Vai Vai Corre 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 Red Shot Vai acabar Minhas balas De novo Corre 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 O cara Já era Ganhamos Finalmente Morri uma vez Matei 79 Eu fui Matei mais Caramba É muito complicado matar esses zumbis Mas valeu a pena Agora eu vou ver quanto eu ganhei de experiência 110 créditos, 55 de experiência É muito pouco Ganhei bala de prata Beleza então galera Obrigado por assistir esse vídeo Se vocês gostaram, clique no gostei Favorito se vocês gostaram pra caramba E não se esqueçam de se inscrever também No canal Turis Racas, beleza? Que eu irei deixar aí na descrição O link do meu canal E por favor, inscreva-se também no meu canal Reserva, beleza? Skype também, adiciono qualquer um Nome Turis Racas, só adicionar, beleza? E Twitter Turis Racas também, beleza? Fui, um abraço a todos, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!